Se participei, dentro do curso dele, a gente tem um evento chamado Intenção Focada, onde tem um grupo de pessoas que com a mesma frequência disponibilizam essa energia para um ser que esteja precisando. E no dia 3 de janeiro de 2016, a minha filha participou desse evento, onde eu coloquei o nome dela, ela tinha uma escoliosa acentuada, e que para a medicina tradicional, ela teria que fazer uma cirurgia ou usar um colete, devido às dores, então. E eu determinei para mim que a cura dela era real, e que eu acreditava, sempre acreditei em milagres, mas com a física quântica e com a ajuda de pessoas que reverberavam a mesma frequência, isso aconteceria. Hoje nós estamos em 2017, ela tinha uma curva de 21, hoje nos chega a 5. E a gente participa desses eventos e a gente vê não só curas físicas, porque o meu propósito não era cura física só dela, era cura em todos os campos, né? Porque eu venho de uma medicina também homeopática, que a gente sabe que não é só um campo que precisa ser curado, o físico é a última etapa. Senão a gente fica igual os antigos, atrás de Jesus, querendo a cura física. E a gente não quer só a cura física, a gente quer passar para outros níveis. Então, a minha gratidão ao Wallace, por ter me mostrado uma fé de forma tão prática. E depois disso, a gente foi levando para outros grupos. Eu tenho duas pessoas aqui da homeopatia, que a gente está fazendo. Nós somos terapeutas, então quem quiser ser homeopata não precisa ser médico. Existe essa lei. Eu não sou médica, eu sou terapeuta, então sou curadora, artista da, sou artista da cura, né? Que não precisa ser médico. Então, eu levei a intenção focada para o nosso grupo. Nós somos 40 terapeutas, agora a gente está dentro de uma faculdade que assumiu esse compromisso com a gente. Onde terapeutas vão receber o bacharelado de homeopatia. Então, a gente viu o nosso grupo tendo um crescimento espiritual além do normal, né? Então, a minha gratidão em nome de toda a turma, que eu fiz parte. Eu estive no simpósio, digo para vocês, O sair de um local e ir buscar já é curativo. Então, saia da sua terra, da sua zona de conforto. Vai atrás daquilo que você quer e lá você vai encontrar. Então, gratidão, Wallace. Obrigada, Marina, por poder me mostrar e ser vista pelas curas que já têm sido feitas na minha vida através da cura. Obrigada. 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 Obrigada.